Tudo bem desenvolvedor, aqui é Jefferson novamente do canal Jefferson GL. Se você quer enviar agora mensagens pelo Telegram de forma automatizada e sem passar pelo processo que eu mostrei no vídeo anterior, você precisa então assistir esse vídeo até o fim. Então vamos lá. Chega de enrolação e eu vou estar te mostrando então como é que eu fiz para funcionar de forma automática para você enviar mensagens para o Telegram, beleza? Então, para você que viu, assistiu o vídeo da semana passada, percebe aqui por essa pequena aplicação que está bem diferente, né? Na semana passada eu mostrei como você criar aplicações, na verdade, enviar mensagens para o Telegram, só que utilizando IntraWeb, utilizando tecnologias web, né? Nesse caso aqui, eu vou estar utilizando uma simples aplicação criada em FireMonk rodando no Windows, tá? Então, eu vou estar digitando uma mensagem aqui, ignorem isso aqui, tá? Isso aqui, se você assistiu a aula anterior, sabe o que é isso aqui. Se você não sabe, então acompanha esse vídeo aqui e entende como é que funciona. Então, deixa eu colocar uma mensagem aqui. É, mensagem enviada para o Telegram por um cliente Windows. Se eu enviar aqui, ó, o que é que vai acontecer? O meu Telegram já recebeu uma notificação aqui, ó. E eu já recebi aqui mensagens aqui, é, no... do próprio Telegram. Então, se eu perceber aqui no meu grupo, ó. Olha, meu telefone agora tocou. Eu enviei aqui, ó, uma mensagem pelo Windows. Olha só que bacana, tá? Então, como é que explica isso aqui? Eu já falei muito, muito do que eu falei na aula passada. É, vai estar sendo aplicado aqui neste vídeo. Então, se você não entende nada, volta lá no vídeo. Eu vou estar deixando aqui, vou estar deixando fácil para você. Vou estar deixando um card aqui em cima e o link na descrição desse vídeo para você assistir o vídeo anterior. Porque lá eu entendo, eu explico muita coisa de como é que funciona aqui. Então, se você assistiu o vídeo da semana passada, pega tudo que você anotou, pega tudo que você guardou e traz aqui para esse vídeo que você vai estar entendendo melhor e, quem sabe, até aplicando esses conceitos aqui no teu sistema. Beleza? Então, eu vou estar abrindo aqui o meu Delphi e a gente vai estar vendo na prática, no código, como é que isso aqui funciona. Beleza? Então, vamos lá. Maravilha, estamos no nosso Delphi aqui, nosso Rádio Estúdio 10.3. Muita gente está falando que já saiu a versão 10.4, a versão Community. Então, se você já está usando a versão gratuita da 10.4, comenta aqui abaixo que eu vou estar baixando e trazendo aí novidades, porque para mim não chegou ainda. Mas, beleza. Estamos aqui no layout que vimos há pouco. Então, aqui temos três componentes. Um Edit, um Memo e um botão simples aqui. Eu até nem alinhei, na verdade. Não tem nenhum alinhamento, porque eu estava testando, deu certo e depois eu criei uma tela mais bonita. mais agradável. Bom, então, qual é a mágica que você faz para isso aqui funcionar, Jepo? Simples. Eu estou utilizando aqui três componentes que fazem essas ligações. E, se eu exibir aqui para vocês, eu estou utilizando três componentes aqui do tipo REST, que são componentes muito utilizados para comunicação com o API. Então, a princípio, como é que você fez para funcionar? Se você guardou tudo que você anotou na aula passada, você vai estar reutilizando muita coisa daqui. Então, como é que eu fiz para fazer essa conexão? Eu simplesmente fui aqui na minha aba de ferramentas, aqui no meu próprio Delphi, e fui aqui em REST Debugger. Então, eu vou estar abrindo aqui um arquivo da aula passada. Então, isso aqui é o modelo que a gente utilizou na aula passada para criar o envio. No caso, na aula passada, eu já falei, a gente utilizou o Telegram. Então, como é que eu faço para aplicar esse conceito aqui, esse modelo, dentro aqui do REST Debugger? Então, vamos lá, vamos por passos, né? A primeira coisa que ele está pedindo aqui para mim é o API, tem o bot, tem o token também, que isso é gerado quando você cria um bot. Ah, Jeff, eu não sei o que é bot. Então, assista a aula anterior, que eu explico tudo lá. Em seguida, a gente tem o envio do ID Chat, né? E, por último, a gente tem o envio da mensagem. Então, como é que a gente configura isso aqui no REST Debugger? Beleza. Vou estar dando um CTRL-C, CTRL-V e algumas partes aqui para vocês entenderem. Mas, a princípio, você já tem, obviamente, que tem que ter o token em mãos aí com você, né? Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar copiando essa parte aqui, até o Send Message, ó. Vou estar colocando aqui assim, ó. E eu vou estar mudando aqui o método GET para POST, tá? Esse CONTEDTYPE aqui, eu vou estar mudando também para o ApplicationX, barra X, traço www, traço form, traço URLEncoded. Eu vou estar utilizando esse formato aqui, ok? Bom, aqui vamos em parâmetros, né? Eu falei para você que para o bot enviar uma mensagem, ele tem que ter, não só tem que ter o token dele, que é gerado quando ele é criado, mas também tem que ter a ID da sala, que ele vai estar tendo a automação pedida, né? Então, você precisa ter essas duas informações, e é claro, precisa ter a mensagem para você enviar. Então, nesse caso, vamos lá, vamos começar a colocar os parâmetros aqui. O primeiro parâmetro que eu preciso colocar aqui é justamente o chat ID, né? Então, eu vou estar adicionando um novo parâmetro aqui, em adicionar, e aqui eu vou estar colocando o chat underline ID, tá? E aqui eu preciso colocar justamente a ID da sala, né? Então, eu vou pegar a ID da minha sala, tá? Você vai ter uma diferente para você. No meu caso, é essa aqui. Cadê? Deixa eu pegar. Tá? Mas é gerado para você perceba, tá? Só um detalhe, que o código aqui, ó, ele tem o igual, tá? Para associar o código, né? Mas aqui, no caso do hash debug, eu só preciso colocar esses dois parâmetros, porque assim que eu aplicar aqui, ó, ele vai estar colocando o igual aqui para mim. É muito bacana isso. Próximo parâmetro que eu preciso é do text, né? Então, eu coloco aqui text, que é a mensagem nesse caso. E aqui, eu colocarei um valor da minha mensagem. Nesse caso, eu vou estar colocando como vazio, né? Bom, aqui em request, eu preciso alterar o token aqui e colocar o meu token, né? E aqui, a gente altera o token. Eu coloquei o meu token aqui e já tem os parâmetros aqui. E aqui, você pode salvar esse modelo. É bem bacana você salvar esse modelo aqui, ó. Cadê? Save request. Porque você pode reutilizar depois, vai de você. Bom, eu vou fazer um teste aqui, tá? Eu vou aqui no meu teste, que seria, no caso, a mensagem, e vou estar editando aqui, ó. E vou estar colocando uma mensagem aqui chamada Hello World. Chamada Hello World. Eu vou estar aplicando aqui. O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar enviando essa requisição. Vamos ver o que acontece. Opa, olha só que bacana. Então, ele já enviou pra mim, ó. É o Hello World. Olha só que bacana. Então, já tá funcionando. Como é que eu faço agora, Jefferson? Só pra poder transformar isso aqui em algo manipulável pra o meu programa, tá? Então, você vai fazer o seguinte. O que você vai fazer? Você vai dar um copy componentes aqui, ó. Vou até clicar aqui, ó. O que ele vai trazer pra mim? Ele copiou os componentes pra memória do meu sistema aqui. Ele copiou. Se eu desse um Ctrl-C aqui, ele copiou pra memória. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou voltar pro meu form aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl-V. E ainda, pronto. Trouxe pra mim aqui, ó. Os três componentes que eu preciso, tá? Na verdade, eu vou estar deletando eles aqui, mas só mostrei pra vocês. Só mostrei mesmo pra... Pra vocês verem como é que é bem simples, tá? De vocês criarem esses componentes. E se vocês forem aqui no REST, no seu componente REST, vai ter uma propriedade aqui dos parâmetros que você adicionou logo anteriormente. É justamente... Vai depender, é claro, da quantidade de parâmetros que você colocou, mas você pode manipular eles aqui. Você pode mudar a mensagem por aqui, ó. Tanto aqui... Ah, eu mudei a sala. Então, você volta lá no valor do chat ID e altera aqui o ID da sua sala. Ah, mas eu quero... Eu quero que... Esse campo de value da mensagem, ele fique vazio. Só que eu quero que ele receba um valor de um memo ou de algum lugar. Tudo bem. Então, você vai fazer o seguinte. Aqui no botão de enviar, aqui que tem o segredo. Você vai fazer o seguinte. Na verdade, o comando já tá aqui. Eu vou estar explicando pra vocês como é que funciona. Tá aqui o REST Request. Aqui, ó. E qual é a chamada que eu faço? Eu faço REST Request ponto parâmetros ponto parâmetro por nome. E aqui eu coloco o nome do meu parâmetro ponto valor. E aqui eu associo ao memo, né? Então, esse parâmetro, ele vai estar recebendo o valor do que tem no memo, né? E por último, eu faço um execute no meu REST Request. Ele executa e foi basicamente o que vocês viram no início desse vídeo, tá? Aqui eu dou um form show porque eu jogo o conteúdo. Na verdade, foi justamente o que aconteceu no início desse vídeo aqui. O que eu fiz? Eu joguei o valor da sala pra dentro do meu edit, tá? Então, é só pra eu saber ter um manuseio ali de qual é a sala que eu tava manipulando ali. Beleza? Mas, basicamente, é assim que o código tá funcionando. Bem simples, vocês perceberam? Eu tô utilizando o quê? Duas linhas de código aqui e o Delphi fez tudo isso pra mim, tá? Então, se você gostou desse vídeo aqui, deixa um like e tenho um convite pra você. Se você quer aprender a utilizar esse método aqui pra você enviar mensagens automáticas para o WhatsApp, você vai precisar se inscrever nesse canal aqui pra acompanhar esse vídeo que eu vou estar trazendo talvez próxima semana. Então, se você ficou com dúvidas sobre esse processo aqui, comenta aqui abaixo que eu vou estar te respondendo. Beleza? Bom final de semana pra você e até a próxima.